Deus vai entrar na batalha pra guerrear Deus vai entrar na fornalha e passeia por lá Se precisar de um dia, Ele o sol faz parar Se precisar de um nome, Te apresento Jeová Que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu dizer De um Deus tão grande Que trabalha incansavelmente pra quem Ele espera Com poder tão grande em Suas mãos Sustenta o mundo É quem Te toma pela Tua mão direita e Te diz Não temas Eu Te sustento e Te ajudo Sou Teu abrigo, Teu escudo Jamais Te deixarei perder Ainda em meio à batalha Eu lutarei por você Deus vai entrar na batalha Pra guerrear Deus vai entrar na fornalha E passeia por lá Se precisar de um dia, Ele o sol faz parar Se precisar de um nome, Te apresento Jeová Deus vai entrar na fornalha Deus vai entrar na fornalha Pra guerrear Deus vai entrar na fornalha E passeia por lá Se precisar de um dia, Se precisar de um dia, Ele o sol faz parar Se precisar de um nome, Te apresento Jeová Ele vai entrar pra guerrear Deus vai entrar Ele vai entrar e passeia por lá Se precisar de um dia, Ele o sol faz parar Se precisar de um nome, Te apresento Jeová Deus vai entrar na fornalha Ele vai entrar na fornalha Obrigado.